Recentemente, o dólar sofreu um aumento e, segundo especialistas, isso influencia diretamente a economia brasileira. A alta do dólar afeta a economia como um todo. Isso é fato. O preço da moeda em relação ao real vem aumentando desde o início do ano. E a Acredite fechou o semestre em média 15% maior. Na última segunda-feira, por exemplo, a moeda comercial sofreu alta de 0,25%, fechando a R$ 5,47 a compra e R$ 5,46 a venda. De acordo com este professor universitário, o economista Emanuel Nunes, isso repercute até no nosso pãozinho de cada dia. Na hora que o dólar sobe, tende naturalmente o pãozinho, que é um dos mais diretos que afeta a população, a aumentar. Nós não produzimos trigo o suficiente, não somos o suficiente em trigo, então temos que importar trigo em dólar. E o dólar mais caro, o trigo vem mais caro. E o trigo vindo mais caro, o pão fica mais caro porque a indústria da panificação coloca o preço, esse custo da alta do trigo e do dólar no pãozinho. A parte farmacêutica é praticamente toda importada. Os insumos dos remédios que a indústria no Brasil produz é praticamente 100% importada. Importando em dólar mais alto, chega aqui mais alto o valor que vai ser transferido também para a prateleira da farmácia. Outro setor guiado pelo comportamento do dólar é o de combustíveis. Reparou que você está pagando mais caro na bomba, não é? Essas altas que vêm, acho que desde Temer, Bolsonaro e que Lula agora não teve como conter, é fruto de uma estratégia mal elaborada antes de não atualizar a parte da estrutura de refino, da indústria de refino, das refinarias, e fazer a gente ficar dependente do exterior, basicamente dos Estados Unidos, para levar esse petróleo cru e trazer esse petróleo refinado mais caro para nós aqui.